Colecionador de Lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia por uma cidade educadora Que incrível, velho A Priscila faz parte do grupo de circo aqui Tem uma academia de circo aqui em Uberlândia E ela faz tecido E aí direto a galera reúne lá no Sucupira Faz um piquenique Curte a cachoe e faz tecido lá Monta os tecidos nas árvores lá Música 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 E o legal de lá é que está juntando o fitness com o artístico A gente trabalha, faz apresentações Música 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 Então, a gente está aqui na cachoeira de Sucupira Uma cachoeira clássica aqui de Uberlândia Essa cachoeira é responsável pelo abastecimento de água da cidade E além de tudo, muito bonito A gente está um pouco, pouco afastado da cachoeira Para a gente poder gravar As meninas estão chegando aí para contar para a gente O que elas vieram fazer Qual é a proposta do tecido Como que funciona o tecido Como que faz para poder praticar o tecido Música Música Agora é o último Música 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 É, o lance daqui do Sucupira Que foi legal Que a gente pediu uma autorização Porque isso é uma propriedade privada Música Música Conta aí para mim Como vocês decidiram assim Vim para a cachoeira Para o Sucupira Vamos fazer um tecido lá Então É, na verdade Todo domingo eu já A partir do momento que a gente começou a fazer tecido Eu sempre gosto de estar o máximo possível na natureza Música 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 Aí teve um dia que a gente veio e montou aqui Veio bastante gente O circo foi bem bacana A gente montou quatro tecidos no dia E brincamos a tarde inteira Música 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 O trabalho sobre flexibilidade A questão da coordenação motora É bem legal A consciência corporal É, eu vi uma experiência muito grande Assim com a escalada Porque a isometria no tecido Também é necessária Você tem que ficar fazendo força o tempo inteiro Travado ali Música Tem gente que fica chateada porque vai uma aula só Aí pensa Ai eu não consegui subir Fica chateada Mas cada aula você ganha um pouquinho É engraçado A primeira vez que a pessoa faz a chave de pé Ai tá doendo, tá doendo A pessoa não tá certo Tá, tá certo Não é mesmo Música Virou uma grande turma de amigos, né Que todo mundo se conheceu lá Ninguém se conhecia antes Ninguém era amigo Todo mundo se conheceu No circo a gente sai junto Vai pra balada Vai pra cachoeira A balada é tecido A vida não é feita só de tecido Galera, valeu demais Foi uma tarde muito massa Agora a gente aguarda o convite, né menina Vai ficar lá É verdade É uma bola pra outra Precisa do convite Conhecendo Mone essa tribo aí Obrigada mais Valeu Obrigada mais Obrigada mais Colecionador de Lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia por uma cidade educadora